E um crime de homicídio foi desvendado hoje pela polícia civil e algumas pessoas foram presas. Desvendado o assassinato de um agiota ocorrido dia 13 de novembro do ano passado, quando foi vítima o Mauro Gonçalves Dias. Presos por mandados de prisão, Ana Carolina dos Santos Pontes, que emprestou o carro para os autores, pai e filho, Nivaldo Martins Oliveira, 51, e o Diogo Meneghete Oliveira, 19 anos de idade. Segundo informações, tudo por causa de uma dívida de 11 mil reais. As investigações estão bastante adiantadas. Partiram de um veículo que foi localizado ali, o que estaria associado à cena do crime. Com a identificação do proprietário desse veículo, que inicialmente acabou por negar a participação ou o empréstimo desse veículo aqui para ser utilizado na cidade de Londrina, nós acabamos por desconstituir toda essa versão e descobrir também uma proximidade entre a pessoa, o proprietário do veículo e um dos outros presos. E agora nós iremos avançar nas investigações para apurar como de fato ocorreu, tanto a execução do crime quanto a especificar a motivação do delito. Qual a sua participação nesse crime? Quer se defender, falar alguma coisa? Tentar conversar com ele. Participação do senhor aí nesse crime? Para nada também. Hoje a Polícia Civil fez uma limpa na cidade, hein?